Olá amigos! Faça chuva ou faça sol em cima da nossa serra, tem os nossos motoristas, homens de fé e de guerra, transporta a população e as riquezas de nossa terra. Movimentando o comércio aqui da nossa cidade, com produtos de primeira de todas as localidades, de cima da nossa serra vem muita variedade. Dirigir na serra não é fácil, exige dedicação. Aos amigos motoristas falam com satisfação, sintam-se agraciados com a sua profissão. Legenda por Sônia Ruberti